Oi, gente! Tô preparando uma surpresa pra Fábio. Galerinha, hoje é véspera do aniversário da Fábio de 16 aninhos. Eu não vou dar um presente pra ela, assim, diferentão, porque ela já ganhou um presente diferentão. A gente vai pra um cruzeiro de 7 dias, na verdade, 7 noites e 8 dias, no... Deu branco. A gente vai pro cruzeiro da Disney. O navio todo é da Disney, gente. Chama Fantasy. Gente, é um cruzeiro gigante, é muito grande. Nós estamos indo, nós cinco, eu, o Paulo, a Fábio, a Polo e o Leandro. O Ju não está indo porque ele está trabalhando e não conseguiu tirar folga. Eu dei de presente pra Fábio isso, que era o sonho dela ir nesse cruzeiro todo da Disney. A gente vai parar em vários países, na costa, né, gente? A gente vai ir parando e vocês vão acompanhar tudinho. E esse foi o presente que eu dei pra Fábio de 16 anos de aniversário. Gostou? Amei. Vocês viram aí, gente? Nós vamos gravar muitos vídeos lá, muitos vlogs. Vamos mostrar tudo pra vocês o que acontece dentro de um cruzeiro da Disney. Só que eu não vou deixar, né, o dia do aniversário dela, que é amanhã, dia 5. Eu tô gravando esse vídeo aqui dia 4. Dia 4 de... Dia 4 de setembro. Amanhã, dia 5, ela completa 16 anos. Mas o embarque no cruzeiro é só dia 7. Então, gente, eu não vou deixar o dia do aniversário dela, o dia que ela nasceu, passar em branco. Então, eu vou fazer uma surpresinha pra ela. Eu comprei aqui várias coisinhas, ó. Eu comprei esses bolinhos aqui, ó. É bolo de pirulito, gente. Ó, é pirulito cake. Eu comprei isso. Eu comprei chocolate troble... Tro... 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 Troble... Rony pra ela, que ela ama. Eu comprei Kinder Ovo. Eu comprei... E esse chocolate novo aqui, que ele é muito famoso, mas esse sabor é novo. De morango. De sorvete de morango, ó. Aqui o Kinder Ovo vem 4. E aqui, gente, eu comprei a velinha de 16, porque amanhã, no dia do aniversário dela mesmo, eu vou fazer uma jantinha aqui em casa. Deixa eu ver. Isso, peraí. Pra mim é aqui, ó. Tá? Pra vocês, acho que vai aparecer o contrário. Mas pra mim é assim. E aí, isso aqui vai ser no bolo amanhã à noite. Ela pediu pra eu fazer a comida preferida dela, que é lasanha. Então vai ser lasanha e um bolinho, só pra nós da família. E aí, eu vou colocar essas duas velinhas. Também em cima do bolo, vou colocar esse Happy Birthday aqui, ó. Tá vendo, ó? E essa velinha vai ser no cupcake, que amanhã é a hora que ela acordar. Seis da manhã antes dela ir pra escola. Que ela nunca vai pra escola no aniversário dela. Só que ela falou que esse ano ela tem que ir. Porque ela tem um negócio importante que vai acontecer lá e o professor dela não deixou ela faltar. Daí, chora. Então ela vai ir pra escola. E, ó, eu vou colocar uma velinha dessas aqui num cupcake que eu comprei. Escondi ali dentro da geladeira pra ela não ver. Eu vou lá mostrar pra vocês. Então, vou deixar tudo isso aqui. E aguardem que nesse vídeo ainda vocês vão ver amanhã cedo. Seis horas da manhã, a hora que ela acordar pra ir pra escola, eu vou cantar parabéns pra ela com um cupcake aceso. Uma vela. Tudo nesse vídeo ainda. Então, gente, agora tem que esconder isso aqui muito bem pra ela não achar. E vou mostrar pra vocês aonde que eu escondi o cupcake. Lembrando, então, que isso aqui é só um presentinho, assim, só pra não dizer que, Ai, no dia do aniversário dela, coitadinha, não ganhou nada. Então ela vai ganhar esses chocolates aí, vai ganhar uma lasanha, vai ganhar um bolo. Mas o presente mesmo, o presente oficial é sete noites e oito dias num cruzeiro em família. Gente, pensa numa alegria que ela tá. Ó, galera, aqui em casa a gente tem essa geladeira aqui, mas eu não sou boba nem nada. Com medo dela perceber, vim na garagem, nessa geladeira extra que a gente tem aqui, ó. E escondi o cupcake que eu comprei pra ela aqui dentro da geladeira, atrás desses refrigerantes aqui, ó. Olha isso, gente. Olha isso. Amanhã o parabéns dela de manhã vai ser com este cupcake aqui. Mas à noite, como eu já falei, vai ter lasanha e um bolinho da escolha, da preferência dela. Ai, meu Deus, deixa eu esconder direito. Senão vai que ela vem aqui pegar uma coca ou um refrigerante desse e vê ali o cupcake, né? Agora eu tô indo lá buscar ela na escola. Vou lá pegar ela na escola agora, né? Hoje é véspera do aniversário dela, eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza absoluta que a Fábio deve estar contando uns minutos pra chegar a hora do aniversário dela. Então vamos lá, eu vou com o carro dela, porque é ela que volta dirigindo, né, gente? Quem aí já viu os vídeos dela comprando o carro dela, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês eu dirigindo o carro dela. É assim, de manhã ela vai dirigindo o carro e eu vou junto no caroneiro. E aí eu trago o carro de volta, tá aqui, ó. E aí à tarde eu vou dirigindo o carro e ela que traz de volta. Ah, mas por quê? Mas a Fábio só tem 15 anos e já dirige. Aqui nos Estados Unidos pode, gente. Ela tirou a carteira de motorista dela, que vale dos 15 aos 16 anos, que é uma provisória que daí eu ensino ela a dirigir. Eu ou qualquer outro parente poderia, né? Tudo dentro da lei, tudo direitinho. Só que aqui em casa eu que fiquei encarregada disso. Mas poderia ser o pai, um tio, um primo, qualquer pessoa que seja maior que 21 anos, que tenha a carteira de motorista. Então agora quando ela completar 16 anos, aí ela vai tirar a carteira definitiva e ela vai poder dirigir sozinha. Olha que legal que é a chave desse carro. Oi, gente! Presente do Paulo e do Gedão pra vocês. De graça. 2 mil reais no Pix, dia 15 de setembro. O Paulo vai te ligar e vai depositar na sua conta, no seu Pix, 2 mil reais. Pra participar, basta você ir lá no Instagram, seguir o Paulo e o Gedão e marcar um amigo seu no comentário dessa foto. Você fazendo isso, você já está participando a 2 mil reais. Corre, gente! Não perca tempo! 2 mil reais no Pix pra você, dia 15 de setembro. Segue o Paulo e o Gedão, marca um amigo no comentário que já tá valendo. Gente, olha isso! É só chegar aqui, ó. Já ligou. Aí você vem aqui. Olha que legal que é. Nossa, mãe! Ai! E ela enfeitou todo o carro, gente. Vamos lá olhar pra vocês verem. E agora eu vou sentar aqui e vou dirigir o carro dela. Deixa eu mostrar pra vocês como que funciona, ó. É só fechar a porta. Eu vou colocar o cinto, né, gente? Ai, meu Deus! Fazer com uma mão só. Pronto. Coloquei o cinto. O carro já está ligado. Inclusive, deixa eu desligar o para-brisa que eu deixei ligado de manhã. Pronto. Ele é tudo aqui no computador, gente. Já tá ligado o carro. Não precisei apertar botão nenhum. Só aquela chave. Encostei no carro e já ligou. Agora eu vou pôr a ré aqui, ó. Coloquei o ré. Já vai aparecendo aqui todinha ali, ó. Vou dar ré. Aparece tudo o que tem atrás de mim aqui, ó. Tá vendo ali o carrinho já saindo, ó? Olha isso, gente. Que demais, ó. Dá pra ver que tem um carro ali atrás. Tá vendo, ó? Ó. Pronto. Agora coloco aqui no de dirigir, de drive. E agora partiu. Ó. Não faz barulho. O carro da Fábio não faz barulho, gente. Incrível, né? Quando a gente liga a seta, ó, aparece as casas da lateral. Olha quem entrou no carro, gente. Calor. Acabei de chegar aqui na escola. Passei pro banco do caroneiro. E vai assumir agora o volante. Deixa só me calar que eu tô com muito calor. Tá calor. Fecha o vidro. Ó. E pessoal, eu esqueci de contar pra vocês que amanhã tem alguém fazendo aniversário. E eu tô muito animada. Eu amo o meu aniversário. Você vai pra escola amanhã? Gente, então. Eu vou ter que ir pra escola porque eu tenho um trabalho pra fazer no primeiro período. Mas daí eu vou sair mais cedo. Porque eu... Vai ser a minha primeira vez na vida indo pra escola no meu aniversário. Nunca aconteceu isso antes. É, porque sempre eu deixo faltar no dia do aniversário. Isso. Só que amanhã eu preciso ir. Porque eu faço o jornal da escola, né, gente? Então eu preciso fazer o jornal. E como a gente vai faltar semana que vem que eu vou montar no Cruzeiro, eu não vou fazer, né? Então eu vou ir amanhã, mas daí eu vou sair mais cedo. Eu vou buscar a Fábio mais cedo, daí nós vamos lá comprar um bolo, né? Sim, gente. Eu vou comprar um cheesecake que eu amo. Ô, Fábio, hoje tem jornal? Que daí dá pra mostrar quando chegar em casa na TV. Sim. Gente, aí eu que escolho a comida do aniversário. Lá em casa a gente faz assim, né, mãe? Sim. O que você vai querer mesmo? Lasanha de frio. Ela quer que eu faça lasanha. Ah, eu não sabia que ia ter batata frita. Então agora eu vou ter que aumentar esse item na lista de compras. Lasanha, arroz, batata frita? Sim. E cheesecake. Sim. E chegando em casa, ela vai colocar na televisão lá em casa o jornal da escola que ela faz. Hoje teve? Todo dia tem, só que não é todo dia que eu participe. Eles fazem revezamento. Tem vários alunos que participam, então cada dia é um aluno diferente. Hoje foi a Fábio, amanhã de novo é você? Não, amanhã é outra pessoa que vai apresentar, só que vai aparecer porque eu fiz um menino, tipo, eu não sei explicar, como que explica? Tipo, que eu não tô apresentando, mas é tipo uma... Você fez um extra, assim. Tá na ponta da língua. É tipo um quadro, sabe? Ah, você fez um quadro dentro do jornal. Isso. E o que que tem esse quadro? Era eu provando uns cookies. Provando cookie americano? Ótimo. Chegando em casa, a gente mostra pra vocês, gente, o jornal que ela faz na escola. É jornal mesmo, na televisão, gente. É ao vivo? Não, a gente grava, tipo, gravou hoje e vai amanhã pra lá. Ah, entendi. Aí, pessoal, o jornal da escola e a Fábio. Acabou, gente. Eu lembrei de pôr pra vocês e já tava acabando. É o jornal da escola, ó. Nota 10. Parabéns, guria. Gente, são 10 horas da noite. A Fábio foi deitar. Ó, o quarto dela é esse aqui. Esse aqui, ó. Isso. Só que ela tá jogando online com dois amigos. A Maria Clara, do canal Maria Clara GJP. E o Gabriel, que é um amigo dela do Rio de Janeiro, que já fez vários filmes e tal. Ela nem sonha, gente, ó. Eu tô, assim, bem disfarçando. Tô de roupão. Lá no quarto dela, falei, você não vai dormir? Ela falou, não, vou esperar da meia-noite no Brasil. Porque daí o pessoal, os amigos dela, começam a postar nas redes sociais os parabéns pra ela. E ela falou que vai esperar da meia-noite lá, que é 11 horas aqui. E daí depois ela vai dormir. E daí a Polly ficou sabendo que eu comprei um cupcake pra Fábio e aqueles chocolates. Falou, ah, mãe, eu quero ir aí e cantar parabéns pra ela também. Então a Polly tá vindo pra cá. Quando a Polly chegar, nós vamos subir em silêncio e vamos cantar parabéns pra ela, tá? Eu tô aqui fora, eu cozinho, esperando a Polly chegar. Ó, gente, o quarto que a Fábio dorme é bem esse aqui, quer ver, ó. Bem esse aqui. Ali, ó. E agora? É isso. Quando a Polly chegar... Nossa, tá aí passado. Chegaram. Gente, não pode fazer barulho. Ai, meu Deus. Olha o Simba. Gente do céu. Ela não pode desconfiar de nada. Ela vai escutar. Simba, simba. Olha, eu ia falar. Eu vou entrar, mãe. O Simba vai ficar latindo. Você foi esperta. Jogando com o Gabriel. Ele não pode fazer barulho. Enterte ele agora. Deixei ele se distrair. Sim. Oi. Eu vou deixar pra dar o presente dela amanhã. Eu tenho que entrar e acender o cupcake ainda. E avisar o pai que o pai tá... O pai tá sem camisa. Eu vou subir na frente. Como quem não quer nada, vamos. Pera. Tem que entrar como se fosse só eu entrando, Polly. Pera aí. Simba, sossega. Simba, sossega. Ai, meu Deus. O Simba ele não para. Vamos pegar ele no colo. Isso, isso. Então, tá. Levem ele no colo. Ô, safado. Vamos entrar no maior silêncio, hein? Tá? Ó, silêncio. Segura ele no colo. Até na hora de subir. Leva ele junto. Por parabéns. Então, ó. Eu vou na frente, por causa do pai. Vou direto. Nossa, eu tô quebrado. Vamos descansar, então. Então, vamos dormir. Parabéns. Parabéns. Meu Deus do céu. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Eu falei que até o cupcake. Viva. Por que você tá jogando? Eu tô jogando em Roblox, Gabriel. Eu falei que até o cupcake. Você não acredita. Deixa eu pensar. Faz um pedido. Até o Simba veio. Então, sim. Só o Ju, que não. O Ju tá dormindo. O Ju dormiu 8 horas da noite. Obrigada. Aê! Isso aqui não é o fone. Mas é umas guloseimas que eu sei que você ama. Obrigada. Eu que comprei. O cupcake também. Foi tudo eu. Eu vou te dar o presente amanhã. E não se iluda que não é o fone. Ela só fala desse fone, gente. Só fala do fone. Não é o fone. Olha o tanto de coisa gostosa que eu comprei. Obrigada. Olha direito. Tira um por um porque eles não viram. Uai! Deixa o Simba ser feliz aí. Não pula no céu. Não. O verônio. Eita. Meu Deus. Ah, isso aí é pra pôr no bolo amanhã. Tem vela aqui também. Tem a velinha de 16. Que é de pop! Sim. Que delicioso. Esse kiss é de um sabor novo. E? Kinder. Kinder. Que delícia. E o cruzeiro da Disney que tá aqui também, ó. Tá? Tá. O cruzeiro. Não, mas esse aqui tá roda. Oxi. Olha, pessoal, como que fica depois. Aí vem todo mundo pro meu quarto. E tem um cachorro aqui dentro. E tem um... Cadê o Simba? Olha! Ele gosta, ó. Ó, ele ama. Ele ama. Olha lá. Quer ver, ó? Oi! Ó, tá se gostando. Oi, malandrão. Gente, ele adora ficar debaixo da coberta. Tá ansiosa pro cruzeiro, gente? Oi. Nossa, gente. Eu tô muito ansiosa pras comidas. Ontem à noite eu fui dormir assistindo vídeo de comida. A gente vai ver o vídeo também. Conta... Eu sabia? Sim. Uma curiosidade. Escuta isso, amor. Um menu secreto que todo dia tem um bolo secreto. Sabia? Como assim? Gente, eu sou a pessoa mais psicopata de cruzeiro da Disney do mundo. Eu sei de tudo. Gente, primeiramente, são sete noites e oito dias, quase comida liberada. Mas é todo tipo de comida. Tudo. Só alcoólica. Só? E a internet. Não, e tem uma loja de sorvete que os sorvetes são pagos. Mas é tipo sorvete mais chique. Quando é só aqueles assim, é de graça. Mas, gente, eu tava olhando as comidas. Não é comidinha assim comum. É desde lagosta. Todo tipo de hambúrguer, donut. New York's trip. Só purê de batata. Bife. Tem a hora... Essas lagostas, assim, é só na hora do jantar. Aí, durante o dia inteiro, é o buffet livre. Que daí é com esses mais chiquinhos. Ah, a hora que você quer, vai lá e come. O dia inteiro, amor. Duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, 24 horas. Mas daí, no quarto, você não pede nada. Tem que pedir de graça também. Você tá no quarto, deu fome, você liga, o garçom traz na hora. É. E aí, você fala assim, ah, eu quero uma coca, eu quero um pedaço de pizza e... Mas daí, se você pedir, você tem que fazer uma gorjeta também, né? Não, só no final. No último dia, você deixa uma gorjeta no envelope. Se você pega, não tem que dar. Não. Você dá depois, tudo. 10 dólares. Não, não. Mas as comidas, amor, não é assim... Não é uma comida normal. É tipo, todo tipo de fruta, todo tipo de bebida, de suco, de refrigerante, todo tipo de pães, danadas, bolos... Tem lá os bolos secretos que eu falei, tem lá todos os bolos, né, pra todo mundo comer. Todo dia tem um bolo temático, que vem com uma calda, um negócio, uma... Mas todo dia é sobremesa, você comer. Mas dá pra gente pedir isso como? No quarto? Você liga no serviço de quarto e pede o bolo do menu secreto do dia. São sete bolos diferentes. Mas é um bolinho pequeno. É um pedaço de bolo. É um pedaço de bolo, só que não é aquele bolo, tipo, bolo de chocolate. É tipo um bolo com uma calda e um negócio... Ah, e eu quero todo dia pra fazer nos vídeos. Olha, um coração, um glitter, entendeu? Tipo assim, é super chique. Todo dia é um diferente e não tem no menu. Tipo, não tem no menu, é só quem sabe que tem no menu secreto. Tá, então você vai pedir pro seu quarto e eu pro meu ou a gente vai pedir tudo junto? É tipo, a partir de cada um, né? É, tem que ligar no seu quarto, né? Eu ligo e falo, hoje eu quero o bolo secreto. É, aí eu peço... Gente, eu vou fazer vídeo todo dia do bolo secreto. Sim. Nossa, a gente escreveu várias dicas, uma mulher deu todas as dicas secretas do mundo. E você vai compartilhar com nós. Ah, Fábio, eu soube tudo. Eu sei tudo. Essa do bolo secreto... Mas o que a gente foi da MSC tinha? Ah, o rei foi tinha. O que? O que você perguntou? Se tem cassino. Cassino. Cassino é o quê? Pôquer? Não vai jogar. Aqueles... Não, não, não. Olha lá, a Fábio vai pôr vídeo. Não, eu ia comentar lá pro meu jornal prevê. Outra coisa, todo dia essa mulher falou, não perca o show que tem. Aquele teatro musical, ela falou que é mais legal que o da Broadway. É, eles são... Todos os dias tem e ela falou assim, eu fui só nos últimos três porque eu achei que não era nada demais e eu me arrependi. Porque cada dia é um diferente e é incrível. Ela falou que é incrível a dança, a música, tipo o musical do Rei Leão, da Ariel... Mas daí tem hora marcada. É, hora marcada. Mas é tipo no centro ou tem uma salinha? Tem no teatro. Vamos todo dia? Todo dia. E você vai ser a nossa guia turística lá, porque a Fábio vai estar envolvida lá com a salinha dos jovens. Gente, conta essa parte da sala dos adolescentes. Gente, lá... Olha ali o Simba. Pode ir falando. Lá tem umas salas que são tipo de dois a dez anos, dez a sei lá o quê. E daí a minha sala é de quinze aos dezessete, né, que eu posso ficar. Que daí todo mundo só tem essa idade e adulto não pode entrar só no primeiro dia, que é open house. Gente, de quinze a dezessete anos não é uma sala. A gente tá falando sala é mal de falar. É tipo um clube, pra eles dançarem, pra eles jogarem videogame, só pra adolescência. Polly, finge que você tem dezessete e vai lá dar uma espiadinha? Será que eu passo por dezessete? Acho que não. Posso. Pô, no Dicardo, velho. Acho que não. Por dezessete, acho que não. Mas, gente, tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Que a gente descobriu. Você tá anotando tudo? Tudo. Você tá anotando num papel? Sim. Ou no celular? No celular. A gente viu ontem um vídeo que a mulher tava explicando todos os tips lá, pra fazer. Ai, Polly, você vai... Tudo isso... Tipo assim, tem no aplicativo, depois que você entra no navio, só que o aplicativo funciona de verdade. Que daí tem a programação do dia. A cada quinze minutos, tem tipo quatro ou cinco atividades diferentes. Cada quinze minutos, tipo três, três e quinze, três e meia, três e quarenta e cinco, quatro horas. Tem coisas diferentes pra gente fazer, sabe? Eu quero fazer tudo. O dia inteiro, gente, tem coisa pra fazer. Gente, imagina quanto conteúdo a gente vai fazer lá, amor. E ainda tem, Paula, as saídas do navio. Seus seguidores querem ver as princesas. Os seguidores do Paulo, o seguidor do Paulo só quer ver caminhão. Quer ver sua mix, olha lá. Vamos lá no Capitão, vai ver se ele tava lá. Vai lá na boleia lá. Gente, é que os seguidores do Paulo, no canal do Paulo, só gostam de ver coisa de caminhão, né? E ele andou no banheiro. Hein, Polly? É só lá na boleia do... Da vila. Da vila. A Disney que é privada, só quem tá na coisa da Disney, entra. Quenta as barranhas. Viu? Muita coisa legal. Ai, gente, é isso. Por hoje é só. Foi esse o vídeo do aniversário da Fábio. A gente vai ficar aqui batendo papo. A Fábio vai mostrar o jornal dela agora pra eles. E um beijo. Até o próximo vídeo. Feliz 16. Obrigada. Você não vai comer o cupcake? Agora eu tô de parede. Ela tá de parede, gente, ó. Ele é transparente. Mexe nele pra eles verem. Olha lá. Parece uma dentadura.